Vamos cantar então, de louvor, guia-me, Senhor, cantemos. Cada dia guia-me, Senhor, vem cantando em teu amor, faz teu caminho bem puro ser, mostra o que devo fazer, quando vem a tentação, faz-me forte da proteção, pra seu desamparado for, vem acalentar-me teu amor, ao trilhar da minha vida aqui, faz-me sempre pensar em ti, e lembrar que pra onde for, tu me guardas com teu favor, quero sempre o melhor fazer, pra contigo mais me parecer, quando vieres buscar-me enfim, possa te agradar de mim. Tchau. Tchau. Tchau.